Ainda me lembro do seu caminhar, seu jeito de olhar Ainda me lembro bem, fico esperando sentir o teu cheiro E aquele jeito que ela tem, o tempo todo fico feito tonto Sempre procurando, mas ela não vem E esse apeto no fundo do peito, desse que esse jeito não pode aguentar E esse apeto aumenta o meu desejo, eu nem vejo a hora de poder lhe falar Por isso eu vou na casa dela, falar do meu amor pra ela Tô me esperando na janela, vocês vão me segurar Por isso eu vou na casa dela, falar do meu amor pra ela Tô me esperando na janela, vocês vão me segurar Ainda me lembro do seu caminhar, seu jeito de olhar Ainda me lembro bem, fico esperando sentir o teu cheiro E aquele jeito que ela tem, o tempo todo fico feito tonto Sempre procurando, mas ela não vem E esse apeto no fundo do peito, desse que esse jeito não pode aguentar E esse apeto aumenta o meu desejo, eu nem vejo a hora de poder lhe falar Por isso eu vou na casa dela, falar do meu amor pra ela Tá me esperando na janela, vocês vão me segurar Por isso eu vou na casa dela, falar do meu amor pra ela Tá me esperando na janela, vocês vão me segurar Mas eu tô rindo à toa, não que a vida seja assim tão boa Mas o seu riso ajuda a melhorar E cantando assim parece que o tempo voa Quanto mais triste, mais bonito soa E eu agradeço por poder cantar Lá lá iá, lá iá, lá iá Tô numa boa, tô aqui de novo Daqui não sai, daqui não me morro Tenho certeza que este é meu lugar Tô numa boa, tô ficando esperto Já nem pergunto se isso tudo é certo E os outros tempos pra comemorar Doeu, doeu, agora não dói, não dói, não dói Chorei, chorei, agora não choro mais Tanta mágoa que passei É motivo pra comemorar Pois se não sofresse assim Não tinha razão pra cantar Mas eu tô rindo à toa Não que a vida seja assim tão boa Mas o seu riso ajuda a melhorar E cantando assim parece que o tempo voa Quanto mais triste, mais bonito soa Eu agradeço por poder cantar Lá lá iá, lá iá Lá lá iá, lá iá, lá iá Valeu Valeu